Tirando suas dúvidas, oferecimento Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Instituto de Radiologia Presidente Prudente e Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. Bom, olha só a pergunta, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a cirurgia refrativa e se é verdade que após a cirurgia nunca mais eu vou ter que usar óculos, será? Quem responde é o Dr. Claudio Vieira, oftalmologista. Bom dia, Dr. Claudio! Olá, bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia refrativa, essa foi a questão. Depois que eu faço a cirurgia refrativa, eu nunca mais vou usar óculos? Não, não é assim. A cirurgia refrativa é a cirurgia em que nós retiramos do olho do paciente o grau do seu óculos, seja de miopia, hipermetropia e astigmatismo e em alguns casos a presbiopia. Inicialmente você deve ter no mínimo 19 anos em média e o seu grau deve estar estável, ou seja, depois de um ano esse grau não aumentou, tá certo? Retirando esse grau, e como é feito isso? Com a cirurgia laser. Hoje nós temos uma cirurgia que é a cirurgia chamada 100% a laser. Pinga-se colírio, apenas colírio anestésico, e só com o laser retira esse grau. Em média, de 8 a 9 anos o paciente pode ficar sem grau. Tem casos que volta antes e tem casos que voltam depois. O que faz? Pode-se fazer retoque desde que a córnea, desde que a estrutura ocular do paciente esteja adequada. Ah, então se eu opero, depois de um tempo, o grau volta, eu posso fazer uma nova cirurgia? Se o olho do paciente estiver adequado ou preparado para isso, pode-se fazer um retoque. Então não significa que você vai fazer a cirurgia refrativa e nunca mais vai usar óculos. Não, vai voltar a usar óculos depois de um tempo. Agora, mesmo que você faça a cirurgia com 20 anos, supondo que você fique 10, 12 anos sem grau, quando você chegar aos 40, você vai precisar usar óculos para perto. Então a cirurgia refrativa é para que durante um tempo da vida, um período da vida, você vai ficar sem óculos. Se você tem a córnea adequada, pode-se fazer o retoque. Lembre-se, sempre procura o oftalmologista para te informar da melhor maneira possível. Bom final de semana. Obrigado a todos. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio.